Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estéia e hoje eu vou falar sobre o Prêmio Jabuti. Não é difícil você estar numa livraria online ou mesmo numa física e ver lá uma categoria, ganhadores do Prêmio Jabuti. Mas você sabe o que é o Prêmio Jabuti? Eu acho que a maioria dos leitores já viu muito esse termo, mas não sabe muito bem o que é. O Prêmio Jabuti foi criado no ano de 1958 e é um dos prêmios mais consagrados da literatura brasileira. E um dos diferenciais dele, que eu acho muito legal, é que ele não premia só autores. Ele premia também outras pessoas que estão ali envolvidas no processo da criação do livro, do design, da diagramação. Isso é muito legal. Com certeza, para um profissional da área literária, ganhar um Prêmio Jabuti é assim como ganhar um Oscar para um ator, por exemplo. Esse prêmio foi criado pela Câmara Brasileira do Livro e realmente tem um papel muito importante na sociedade literária. O Prêmio Jabuti é uma premiação nacional, então ele apenas abrange realmente livros que são escritos e feitos por profissionais brasileiros. Isso é legal também porque é uma forma de incentivar e valorizar o que a gente tem de rico, da nossa cultura. Isso com certeza é incrível, porque a gente tem muitos prêmios por aí e infelizmente o brasileiro, e eu me incluo um pouco nisso com certeza, a gente ainda tem aquilo de valorizar muito a cultura de fora e esquecer um pouco do que acontece aqui dentro. Então o Prêmio Jabuti, além de dar também um valor em dinheiro para as pessoas que ganham esse prêmio, também tem um prestígio de você saber que você está colaborando com material realmente de qualidade para a comunidade literária do Brasil. A seleção é feita por um corpo de jurados altamente qualificado, que já tem uma vasta experiência dentro do mercado literário, em diversos cargos diferentes, em diversas áreas diferentes. O Prêmio Jabuti tem 27 categorias de premiação e as sessões de contagem de votos são abertas ao público, são duas sessões. Na primeira são apresentados 10 finalistas de cada categoria e na última, na segunda sessão, os três grandes vencedores de cada categoria. Esse ano o Prêmio Jabuti entra na sua edição de número 58 e ele obteve 2.402 obras inscritas. Não é incrível que tantas obras estejam sendo inscritas num prêmio tão importante? O mais legal do Jabuti também é que ele é muito inclusivo. Na maioria das vezes, quem ganha não necessariamente são editoras grandes, autores super conhecidos, não. Não é essa a forma de julgar, é realmente pela qualidade. Então é muito fácil você ver editoras que não são tão conhecidas ou mesmo autores independentes ganhando um Prêmio Jabuti, não é legal? São 27 categorias, então realmente é um prêmio muito inclusivo. O vencedor de cada categoria ganha um prêmio, além da estatueta do Prêmio Jabuti, um prêmio no valor de R$3.500. E concorre ao livro do ano de ficção e não ficção, são duas categorias e nessa premiação quem ganha, ganha um valor de R$35.000. O legal de destacar também é que existem duas categorias que são para livros digitais, uma é adaptação e o outro é livro infantil digital, que mostra realmente a valorização aí do livro digital, que é uma tecnologia que cada vez está crescendo mais. O brasileiro ainda não está aderindo tanto, mas está sendo aí um processo. É legal que um prêmio tão importante esteja dando foco para isso também. Um projeto bem legal também é o projeto Jabuti entre autores e leitores, que é um grupo de encontros que acontece entre leitores e autores para poderem trocar ideias, um bate-papo entre leitores e autores. Existem vários eventos que vão rolando, o último foi dia 3 de agosto, se eu não me engano, mas assim, eles vão sendo divulgados aos poucos. Então toda vez que eu soubesse sobre um desses eventos, eu conto para vocês pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Snapchat, me acompanhem pelas redes sociais, que por lá é mais fácil dar esse tipo de notícia para vocês. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido a importância que o prêmio Jabuti tem, e como é legal a gente entrar lá no site, conhecer, porque realmente existem muitas obras que são incríveis, tem um trabalho incrível por trás, porém não existe aquela verba publicitária, então às vezes elas acabam não chegando na gente, porque elas não tiveram tanta divulgação assim, porém o prêmio Jabuti garante que elas têm uma boa qualidade, então a gente sabe que vai ser um material legal que a gente vai ter, que você acaba descobrindo ali dentro do site. Vou deixar o site do prêmio Jabuti aqui embaixo, para vocês conhecerem mais, se vocês ainda não conhecem. E eu espero que vocês possam descobrir obras legais, e que a gente tenha mais o hábito de valorizar aquilo que a gente tem dentro da cultura brasileira. A gente acaba lembrando só quando fala-se em literatura nacional, a gente acaba sempre lembrando apenas de clássicos nacionais, que às vezes deixaram como aconteceu comigo, por exemplo. Acabam deixando um trauma dentro da gente, porque a gente foi ler obrigatoriamente, porque o professor queria que você lembrasse de coisas que você não conseguia memorizar, então é legal a gente quebrar esses preconceitos dentro da gente, que o sistema de educação acaba deixando, e valorizar o que a gente tem de melhor da nossa cultura. É isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, e se você gosta de livros, se inscreva no canal, porque aqui eu falo muito sobre eles. Um beijo e até o próximo vídeo!